Vamos concluir hoje com a parte 3 da mensagem que nós começamos, o sexto livro da Torá. Então, nós lemos, primeiro de tudo, essa é a parte 3 do sexto livro da Torá. Falando de Adam em Jubileus 4.30, e aliás, se há permitir no Shabbat, eu vou mostrar para vocês algumas coisas, não só um ensino, mas um vídeo. Estou pensando na melhor maneira de fazer isso. Para mostrar para vocês que Yohanan Hamad Biel era o sumo sacerdote, que é o motivo pelo qual ele foi até onde ele vivia, em Qumran. E Yohanan Hamad Biel disse, eu preciso ser mikvah por ti. E Yohanan Hamad Biel disse, eu preciso ser mikvah por ti. Pois assim, fazendo, nós cumpriremos todo o protocolo Zadokita. Se nós olharmos em Lucas, e eu só vou dar um gostinho para vocês. Se nós olharmos em Lucas... A maioria de nós lemos Lucas capítulo 1, mas a gente não estudou direito. Porque nós somos envenenados por uma história de Natal. Então, quando nós lemos Lucas capítulo 1, nós estamos nos focando... No nascimento de Yohanan. E aí, seis meses depois, no nascimento de Yohanan. E aí, seis meses depois, no nascimento de Yahusha. Mas se nós refocarmos... Nós vamos descobrir umas coisas profundas. Nós vamos ver o que o governo israeliano, a Igreja católica, todos os bens da Cristianidade, os fariseis, os judeus rabbinicos, não querem vocês ver o que é realmente escrito no Dead Sea Scrolls. Nós vamos ver o que os judeus fariseus, o que todos os ramos do Cristianismo, o Catolicismo, não querem que vocês vejam, mas na verdade está escrito. Só para dar um gostinho do que se Yah permitiu estar à frente de vocês no Shabbat. Lá diz que o pai de Yohanan estava queimando incenso no templo. Lá não diz onde que era. E só o sumo-sacerdote pode queimar incenso. Uma vez por ano no Yom Kippur. No Kadosh HaKadoshim. Se isso for verdade. Porque o altar de incenso costumava ser no Makom Kadosh. Mas o autor de Hebreus nos fala que quando o Yahusha apareceu, o altar tinha rodas e ele era levado para dentro do Kadosh HaKadoshim uma vez por ano. Que é uma revelação. Porque a Torah requer que o Kadosh HaKadoshim, simbólico das orações do Shkidoshim, estivesse no Kadosh HaKadoshim. Então, se Zaharia era o sumo-sacerdote, na ordem zadoquita de Abiyah. E o filho de João também estava nessa mesma ordem sacerdotal, dos 24 cursos, na ordem de Abiyah. Ele estava na sucessão. Ele era o curador da biblioteca de Qumran e determinava o que é cano e o que não é. Não era o trabalho da igreja católica, dos judeus rabinados, apenas o prefeito, o verdadeiro prefeito. Esse não era o trabalho da igreja católica, da igreja cristã, não. Só o sumo-sacerdote verdadeiro que ele conseguiu do seu pai, Zaharia. Onde Yohananahu Macbillu batizou, não no Jordão, mas além do Jordão. No lado noroeste do Mar Vermelho. Ela diz que ele cresceu, em coragem, força e favor, com os homens e com Yahuah. E ele estava vivendo, não vou perder isso agora. Isso é em Lucas, vamos falar disso em Shabbat. Não perde essa parte aqui, isso aqui está em Lucas. E ele vivia, ele estava vivendo no deserto, até o dia do descobrimento dele, a Yasrachal. Então, ele não era um cara que estava na areia fazendo batismo. Ele era o verdadeiro sumo-sacerdote de Israel. Que cresceu no deserto. Que deserto? O deserto da Judéia, no sudeste de Israel. Yahuah sabia exatamente onde encontrá-lo. E as palavras de Yahuah não são as palavras da igreja. Yahuah disse, I'm going to let you mikvah me. Yahuah disse, Eu vou te deixar fazer mikvah em mim. Even though you're right, I should be, I'm the one who should be mikvahing you. The greater the lesser. Mesmo que tu esteja certo, eu tenho que estar fazendo mikvah em ti, porque eu sou maior e tu menor. But allow it for now. Mas permita por enquanto. For in so doing, we will fulfill all Zadokite righteousness. Pois assim eu fazendo, nós permitiremos toda a justiça Zadokita de acontecer. O Rio Jordão era e é o rio mais sujo do mundo. No Zadokite Kohen Nenhum Kohen Zadokita Would do mikvahs to other Kohanim Faria mikvahs em outros Kohanim Nas águas sujas dos gentis Like Naaman Como Naaman Em 2 de Reis capítulo 4 Ele foi dito pra mikvah sete vezes No Yardim No There was a community Of Zadokites Who had left the filth of Jerusalem Havia uma comunidade de Zadokitas Que deixaram a impureza de Jerusalém In Galatians In Galatians 4 Paul calls it The Hagar That is in bondage Jerusalem that now is Is Hagar Who is in spiritual bondage With all her children Revelation 11 Says that the current Jerusalem Is Sodom and Gomorrah Where our Lord was crucified So he went to the wilderness To a vibrant community To a vibrant community To a vibrant community And the focus of that community Was the mikvah E o foco dessa comunidade Era o mikvah That's why he is John the Baptist Por isso que ele é João o Batista You couldn't go 5 feet In that Community Você não conseguia andar 2 metros e meio Nessa comunidade Without Running into a water mikvah Sem Sem Bater com Um mikvah de água So how come We miss the fact That he grew up In the wilderness Então como é que a gente Perdeu o fato Que ele cresceu no deserto We think that he grew up He started prophesying And he went to the wilderness No child Nós achamos que ele cresceu Começou a profetizar E foi pro deserto Não Ele lived in the wilderness Ele viveu no deserto Why Por que Because it said In Isaiah 40 Porque disse Em Isaiah 40 That the voice Que a voz For Israel To come here And not there In Jerusalem Para que Israel Venha pra cá E não pra lá Em Jerusalém Estar aclamando aonde Aonde que essa voz Que estaria Chamando Israel Pra se arrepender Aonde ela estaria localizada There you go The voice crying In the wilderness A voz clamando No deserto Are you the Messiah Tu é o Messias He said no Are you Eliahu Ele falou Não Tu é Eliahu Tu é Eliahu E PS E PS Go to hell Vai pro inferno De volta De onde você veio Tu raça De víboras Ele chamou Sanhedrin E os anciãos De Israel Víboras You don't want You don't want The voice You don't want The Messiah That's coming To the voice That's based In Qumran He says Who told you To come here And flee From the wrath To come in Jerusalem Who told you To come here Wasn't me Vocês não querem A voz E não querem O Messias Que tá vindo Por conta da voz Quem que disse Pra vocês Fugirem da ira Por vir Não fui eu Quem que disse Pra vocês Virem pra cá Não meus amigos Havia dois sacerdócios No tempo de Yahusha Um falso E um verdadeiro E Yahusha sabia Exatamente onde encontrá-lo Se Yahusha permitir Nós falaremos disso No alto Shabbat No meio Posto no meio De Sukkot Quem aqui sabe Que Hag Matzot E Hag Sukkot Tem um Shabbat Semanal Bem no meio Da celebração É lindo Jubileys 430 Speaking of My good friend Adam Jubileus 430 Falando do meu Bom amigo Adam Não Adam teve que morrer Nos 930 anos E faltaram 70 Para os mil anos Por quê? Porque mil anos São como um Yom No testemunho No testemunho Do Shammai De acordo com Salmo 90 Versículo 4 Segunda de Kefa 3.8 Na matemática celestial Um dia É igual a mil anos Portanto foi escrito Que Adam Que comeu Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal O Yom Asher Ochel Onde Yahu Disse No dia No dia Que tu comer In dying You shall die Em morte Morrerás Moth Yumat Moth Yumat Double death Moth Yumat Dupla morte Qual que é a palavra Hebraica Para Aramaica Para Moth Palavra árabe Desculpa Moth É a mesma palavra Por essa razão Adam Não completou O primeiro dia de vida E ele morreu Durante o primeiro dia de vida Porque um dia É igual mil anos Na matemática Celestial O fato de que Adam morreu Quando ele era 930 Significa que ele morreu 30 anos Short Do seu primeiro dia Na terra O fato de que Adam morreu Com 930 Significa que faltavam 70 anos Para ele morrer No primeiro dia Da vida dele Minhas amigos Isso aqui é citado Por David No salmo 90 Versículo 4 E segunda de quefa 3.8 Então isso aqui Está na Brit Hadashah? Você pode apostar Que sim Escreve aí Segunda de quefa 3.8 Então tanto salmos Quanto quefa Estão citando jubileus Porque Esse entendimento Não é encontrado Em lugar nenhum Da torah Então se não está na torah Como é que David Pode saber E como é que Pedro Pode saber Obviamente Eles tinham A segunda testemunha Da torah E obviamente Eles sabiam Que estavam citando Sefer HaYovlim Estou entediando vocês? Eu acho que não Porque se eu estiver Entediando vocês Eu vou começar a gritar E eu quero curtir Sucot Eu não vou levantar Minha voz Então Nós temos outra Referência clara A uma fonte Que não está na torah Quem aqui já ouviu Falar no livro de Tiago? O livro de James Originally was called Jacobus O livro de Tiago Originalmente Era chamado De Jacobus Jacob But that gay guy Who was Translating Was very Was full of vanity Mas aquele cara gay Que estava traduzindo Era cheio de vaidade And King James said The name Jacobus Is too hebraic Aí ele falou 23 Vamos para Jacob Começando no capítulo 2 Versículo 23 And Brother Nehemia We'll get it up On the screen In a minute Nehemia Vai conseguir Colocar aqui na tela Numero 2 The Katuva The Katuva Circle those words Please Yakatuv The Katuva The Katuva Was fulfilled That said Avraham We just read about him Who was the first to celebrate Sukkot? Avraham E a Katuva Foi cumprida Que disse Avraham Quem que a gente leu Que foi o primeiro A celebrar Sukkot? Avraham The Katuva Was fulfilled E a Katuva Foi cumprida Which said Avraham Believed Yahuwah Que dizia Avraham Acreditou em Yahuwah Accredited To him For Zadok Or Zadakah Righteousness E Yahuwah Contou isso Para ele Como Zadok Ou Zadakah Justiça Now That part Of Yaakov 2.23 Agora Essa parte De Yaakov 2.23 Is quoting Genesis Bereshit 15.6 Tá citando Gênesis Bereshit 15.6 And Avraham Believed Yahuwah And it was Imputed to him For Zadakah E Avraham Acreditou em Yahuwah E foi imputado A ele Como Zadakah So Circle A palavra As escrituras But There's nothing In Genesis 15 Mas não tem Nada Em Gênesis 15 Where he Believed Yahuwah And Yahuwah Imputed It to him For righteousness Onde Ele acreditou Yahuwah Yahuwah Imputou Isso a ele Como justiça Where Abraham Is called The Haver Onde Abraham O amigo De Yahuwah Let me Repetir There's nowhere In Genesis The first part Of verse 23 A primeira parte Do versículo 23 Is from Bereshit 15 É de Bereshit 15 The second part Is not from Bereshit 15 A segunda parte Não é de Bereshit 15 Hello So what document Did the disciple Yaakov Have Where Abraham Is ever Ever Referred to As the friend Of Yahuwah Onde Abraham É em qualquer Momento Mencionado Como Haver Amigo de Ya I'm really glad You asked Because Look at that Word there Put it back On the screen Look at that Word The Katuv What does Katuv Mean So James Want you to Believe that He's quoting A scripture Então Yaakov Tá querendo Te fazer Acreditar Que ele Tá citando A escritura Não tem lugar Nenhuma Torah Que chama Avraham De amigo De Yahuwah Ele Era amigo De Yahuwah Mas Onde tá Essa escritura Vamos por favor Agora pra Jubileus 19 9 Let's get That up On the screen Yovelim 19 9 Yovelim 19 9 And let me Know when We have It This And he Said Not a Single Word And he Falou Nenhuma Única Palavra Regarding The rumor A Respeito Do boato In the land Na terra How Yahu Had said He would Give it to him And to Zerah After him Como Yahu Quando Yahu Disse Que daria A Ele A Zerah Dele And Abraham Beg The place Yahu Implorou O lugar To bury His dead Para enterrar A morta Dele Which we know Was the cave Of Machpelah Em Hebron Que nós Conhecemos Esse lugar Como caverna De Machpelah Hebron For he was found Faithful Pois ele foi Encontrado Fiel And the angels And their heavenly Tablets E os anjos E as suas Tábuas Celestiais Wrote down Escreveram That Abraham Que Abraham Was a friend Of Yahu Era um amigo De Yahu Well Jubileus Is not In the Bible It's not In your Bible Ah Jubileus Não tá Na Bíblia Bom Não tá Na tua But John The Baptist The curator And high Priest Of the True Zadokite Priestly Order Said It sure Is Mas João Batista O verdadeiro Curador Da Biblioteca Zadokita O sumo Sacerdote Diz Que tá How about that It's called Scripture James called it Scripture Yaakov Tiago Chamou de Escritura You're right It's not In the Canon You're right I'm not In the Canon Either And yet Some people Think I'm a Cannonball Mas ainda Assim as Pessoas Acham Que eu Sou A Bola De Canhão But I'm Not In The Canon Either So The Question Is Whose Canon So The Question Is Whose Canon You had Robert E. Lee's Canon And you Also had Ulysses S. Grant Canon Are They The Same Where Does The Authority Lie So Qual Canon Robert Lee Ou Outro Picholha Falou Que Eu Lembro Para Repetir Qual Autor De Cada Um Cuidado Com Essa Palavra Estranha Canon Porque Os Judeus Rejeitadores Dos Zadokitas Eles Querem Que Acredite Nessa Palavra Que Eles Controlam Essa Palavra O Canon E Os Católicos Também Querem Te Fazer Pensar Que Eles Controlam O Canon Mas Nenhum Desses Dois Controla Problem Se Se Vocês Revisarem A Parte 1 A Parte 2 Desse Ensino Se 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 Vocês Revisarem A Parte Citações Do Livro De Jubileus Agora Se Os Judeus Dizem Que Jubileus Não Está Na Torá Como Escritura Ou Não Faz Parte Dela Isso É Parte De Yohana Ramapil Isso É Parte Do Mashiach Isso É Problema Deles Ou É Problema Nosso É Gálatas Algumas Pessoas Falar A Epístola Paulina Mais Antitora Que Tem Gálatas Eu consigo Te Dar Uma Vacina Em Dois Segundos Nessa Mas Peraí Sou Antivacina Beleza Te Do A Vacina Eu Te Do Um Placebo Beleza Não Te Do A Vacina Te Do Um Placebo Eu Vou Te Mostrar Um Dia Não Hoje Por Caso De Vários Fatores Alguns Dos Meus Alunos Já Ouviram Isso Antes Um Pouco Disso O Que Aconteceu Com As Duas Congregações Não Estão Aqui Não Gostam Dos Meus Ensinos Oh There They Are I Thought They Walked Out On Me That Wouldn't be the first time Now you know why I shout because I don't want people to walk They think oh he's loud I don't want to miss anything you know Be P Prestem atenção com cuidado Conhecem todos esses versículos da brita da chá Ah a gente não tá embaixo da lei, ninguém mais tá embaixo da lei, conhece esses aí Todo mundo que guardar a lei está indo para o inferno. Conhece todos esses versículos? Sim, está correto. Mas o problema é o seguinte. É isso que os judeus e os cristãos não vão te dizer. Que no tempo do Sholei Ar-Shaul, o apóstolo Kepha e Ar-Rusha, havia o canon dos fariseus e havia o canon de Qumran. O canon dos fariseus incluía Yomam, incluía Mishnah, Gamora, o Talmud Babilônico, o Talmud de Jerusalém, Perkei Avot, as tradições dos nossos pais, essa é a Torá judaica. Paul fala, não, eu represento a verdadeira Torá e o verdadeiro sacerdote, Yohanan Hamad Biel e Zedekins, e quem faz essa Torá está sob uma maldição. E Paulo fala, mas não, eu represento a verdadeira Torá e o verdadeiro sumo sacerdote. Assim, agora, quem cumpre essa aí, está sob, está abaixo de uma maldição. Que Torá? A Torá? Não, a Torá está sendo vendida pelos filhos da escuridão. Não, é essa Torá aí que está sendo vendida pelos filhos da escuridão. Se vocês começarem a seguir o que esses caras estão falando, em vez do que o nosso Mashiach fala, e os sacerdotes saddoquitas falam em Cumbra, você está abaixo de uma maldição. Não tem sentido você cumprir essa Torá. A Sholê, a Shaul não está falando da verdadeira Torá. Uma vez que você entender isso, você nunca mais vai mal entender Gálatas, jamais. Quando Shaul fala da maldição da Torá, ele está falando da Torá que não é de Yahuah, da Torá que é o trabalho dos mãos do rabbi. Quando Shaul fala da maldição da Torá, ele está falando não da Torá de Yahuah, mas da Torá que pertence às mãos dos fariseus. Ele está falando com os irmãos dele, e ele está dizendo, nós somos dos Yahudim, de natureza, não dentre os povos, os pecadores gentílicos. Sabendo que um homem não é declarado justo ou certo, pelas obras da Torá que os judeus estão propagando, porque, olha aqui o versículo 16, pelos mixatma, serra, torá, os sims e não os judeus, nenhum homem pode ser declarado justo por esses escolheres da Torá dos judeus. Aqui é o meu ponto. Enfim, o meu ponto é o seguinte. Você vê esse termo? Conseguem ver esse termo aqui? Sinners of the nations. Olha o finalzinho do versículo 15. Galatians 2.15. Os pecadores das nações. Esse termo não aparece em lugar nenhum do Tanakh. Sinners? Yes. Nações? Yes. Nações? Sim. Mas o termo, os pecadores dos goyim, só aparece em um lugar. Vem comigo para Jubileus 23.23. Jovlim 23.23. Jovlim 23.23. Vamos botar isso aqui na tela. Right at the top so we don't have to go digging. Bem no top, porque a gente não precisa ficar escavando aqui. Yahuwah will wake up against the sinners of the goyim. Yahuwah vai acordar contra os pecadores dos goyim. Jubileus 23.23. Galatas cita Jubileus. Peter cita Jubileus. Pedro cita Jubileus. Stephen cita Jubileus. Estêvão cita Jubileus. Yahuwah quotes Jubileus. Yahuwah cita Jubileus. Now go with me to Romans 9.26. Vamos comigo para Romanos 9.26. The sinners of the goyim. Os pecadores dos goyim. It's directly quoted in Galatians 2.15. Directamente citado em Galatians 2.15. Now let's go to Let's go to Romans 9.26. Vamos para Romanos 9.26. Romanos 9.26. Romanos 9.26. And we'll throw Hosea 1.10 in there as well. Vamos colocar Hosea 1.10 também. A lot of people think that Romans 9.26 is quoting Hosea 1.10. Muitas pessoas pensam que Romanos 9.26 está citando Hosea 1.10. So come to pass it in the place where we're said to the 10 tribes. This is Sholiach Shaul in Romans. You are not my people. You are not my people. Lo a me. Lo a me. The same 10 tribes will return in the end of days through the Messiah Yerusha. As mesmas 10 tribes voltaram no fim dos dias através do Mashiach Yerusha. E eles não mais serão conhecidos como sem misericórdia e não meu povo. Eu lhes readotarei através da nova aliança. As a maioria de vocês escutando aí são o cumprimento dessa profecia. E talvez vocês tenham nascido em Porto Rico ou na Colômbia mas não é quem vocês são agora através das boas notícias. E mesmo que a Asrahal esteja nos quatro cantos o lulav e o etrog as três espécies e o etrog os quatro cantos da terra tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar só um remanescente será escolhido. Mesmo que sejamos bilhões e só alguns milhares serão partes do remanescente. Por que só tem 10 pessoas em Campina? Por que só tem 9 ou 10 pessoas aqui? Porque Yahweh não é mentiroso. Yahweh falou só um número pequeno entre os bilhões de israelitas serão partes do remanescente. Muitas pessoas pensam que o Sholiach Shaul está citando Hosea 1.10. Eu vou te dar uma hipótese diferente. Se o jubileus for escrito por Moisés porque ele alega ter sido escrito por Moisés então tanto Hosea quanto Romanos estão citando jubileus não ao contrário. Vamos comigo para jubileus 1.24. Jubileus 1.24 Vamos pôr na tela aqui. Vamos ver quem que está citando quem. Aqui, ó. Jubileus 1.24 E as nafxotas, as almas deles se apegarão a mim, diz Yahweh. E eles se apegarão a todos os meus mitzvotos, a todos os meus mandamentos. E eles cumprirão todos os meus mitzvotos. E eu serei o Abba deles. E eles serão meus filhos. E eles serão chamados todos de filhos do Yahweh vivo. E cada um dos meus malachim, cada um dos meus anjos saberão, sim, esses são os meus filhos zadokitas. E eu sou o Abba deles. Na ordem de Malkitzedek, zadoká. E eu amo eles. Uau. Não. Por anos, nós achávamos que Romanos estavam citando oséias. Só tem um problema. Moshe veio primeiro que oséias. Então, tanto oséias quanto a Brit Hadashah estão citando o sexto livro da Torá. Estão citando o sexto livro da Torá. Now, if you review the last two parts... Se vocês revisarem as últimas duas partes... Do you realize how many direct quotes from the Brit Hadashah I've matched up to Jubilees? I just find nowhere else. Go back and look at those videos. At least 25 examples. Vocês percebem quantas vezes eu consegui bater as citações da Brit Hadashah com o livro de Jubileus que não são encontradas em nenhum outro lugar? Revisa esses dois ensinos. É 25 a 30 exemplos. Então, a próxima vez que alguém chegar para ti e falar que o Jubileus, o livro de Jubileus não é verdade... Diga para eles a seguinte palavra. A seguinte frase. Essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi. Por que os fariseus promoveriam um sacerdócio diferente e um calendário diferente que seria contra os próprios desejos e objetivos deles? Essa é a coisa mais estúpida que um erudito pode ouvir na vida. Put me back on the screen. That's like Kim Jong-un bombing his own country. Do you think Kim Jong-un would drop N-bombs on his own country? I don't think so. That makes no sense, right? That makes no sense. É igual Kim Jong-un bombardeando o próprio país. Isso não faz sentido nenhum. Now let's go to Yohanan 17, 12. Beleza. Agora vamos para Yohanan 17, 12. I love this one. Yohanan 17, 12. Yohanan 17, 12. Vamos ver isso aqui. Vamos botar isso aqui na tela rapidinho. 17, 12. Yeah. And by the way, the lie, the way the Dead Sea Scrolls have been presented to the world, that's what I'm about to tell you. There is no conspiracy. Não há nenhuma conspiração. Not Kennedy. Nem o Kennedy. Not Q. Nem o Q. Not B. Nem o B. Not D. Nem o D. Not Oswald. Nem o Oswald. As big. Tão grande. As the caca. Quanto a caca. That people who study the dead, who think they study the Dead Sea Scrolls are studying. Que as pessoas que acham estar estudando os pegadinhos do Mar Morto estão estudando de verdade. We're going to talk about that Yohan willing in the next few weeks. What is the Israeli government hiding? What is the Israeli government hiding? What is the Israeli antiquity authority hiding? What is the Israeli antiquity authority hiding? What are the Jewish Jesuits hiding? What are the Jewish Jesuits hiding? The first guy was Jewish. I don't know if you know that. Aliás, o primeiro deles era judeu. Não sei se vocês sabem disso. Por que que colecionadores privados vivendo num apartamento em Tel Aviv have entire scrolls from the Dead Sea? Tem pergaminhos inteiros do Mar Morto. Mas eruditos que querem acesso aos pergaminhos recebem fragmentos. Do you want to study the Dead Sea Scrolls, Amos? Here you go. Aqui. Here's your fragment. Aqui está teu fragment. Vem aqui. How about you, Marilyn? Do you want to study the Dead Sea Scrolls? Marilyn, você quer estudar os pergaminhos do Mar Morto? Well, we only found fragments. Sorry. Bom, a gente só encontrou fragmentos. Desculpa. Do you want to study? Go study. Quer estudar? Vai estudar. This is what we have. É isso que nós temos. Eu estou dizendo para vocês que os pergaminhos na sua íntegra foram dados e queimados através de muitos métodos. Por causa da informação explosiva que eles contêm. E a informação é que havia um sacerdócio diferente Havia um calendário diferente Havia um sacerdote diferente Havia uma maneira de viver diferente em um templo diferente E eles não eram seguidores do Deus cristão Eles eram judaístas Que acreditavam em Enoch Eles acreditavam em Jubileus Eles faziam sacrifícios Eles faziam sacrifícios Eles faziam batismos Sem a autoridade do Hotel Hagar Sem a autoridade Que é a mãe dos filhos da escuridão E está presa E se vocês acham que eu estou inventando Por que Apocalipse capítulo 11 Fala que a Jerusalém dos dias atuais É Sodoma e Gomorra Onde nosso mestre foi crucificado Pesquisa aí Apocalipse 11 Então quando os filhos da escuridão Chegaram no deserto Onde João cresceu Eles falaram Não vou fazer o que vocês estão falando Não gastem o tempo Marcando um horário Não vou batizar vocês Volta para onde vocês vieram Onde é que está o amor de Yahua Eles não tinham E ele não estava prestes a mostrá-los Ele disse Voltem para lá Raça de víboras As prostitutas Os cafetões As pessoas que querem ser limpos Esses são os meus clientes Agora vocês não Vocês estão aqui para me espionar Vai para Yohanan 17, 12 Eu não tenho esses mapas Talvez eu tenha que dar Alguns vídeos para vocês Porque eu não tenho Esses recursos que eles têm Então eu vou ter que dar Um jeito de entender Como é que vai funcionar isso Mas tantos quantos Tantos quantos o receberam Is that 12? 17, 12? I think you're in 3, bro It's a good thing I know the word É bom que eu conheça a palavra It is? How much do you want to bet You're in 3? Or in what? There you go See that? 40 years You'll be able to pick it up Go to Go to 17, 12 Please Yohanan 17, 12 Enquanto eu estive com eles no Olam Hazé Eu os guardei através do teu nome Kadosh, Abba Yahweh Como é que os discípulos eram guardados pelo nome de Yahweh? Não é importante? Então você não tem proteção Yahusha usou o nome do pai dele para proteger os doze Deve ser bastante importante Eu não perdi nenhum deles Exceto o filho da perdição Agora o negócio é o seguinte Para que a escritura katuv Pudesse ser cumprida Atenção por favor Não há um único versículo sequer no Tanakh Se refere a um único indivíduo com o artigo definido O Filho da Perdição Nós temos um segundo testemunho em 2 Thessalonians 2.3 Não precisa ir lá João 17.12 2 Thessalonians 2.3 Duas referências ao Filho da Perdição Então aparentemente havia uma escritura Que Yahudah de Iscariot Judas Iscariot cumpriu Yahudah de Iscariot Was the son of perdition Yahudah de Iscariot Not Mary And then her last name Magdalene It was Miriam from Magdalene It was Yahudah from Iscariot It was Yahusha from Nazareth His last name was Nazareth Então não é que o nome Sobre o nome dele era Iscariot Não, ele era de Iscariot Assim como Maria Não é Maria Magdalene É Miriam Magdalene Miriam de Magdalene Assim como Yahusha Sobre o nome dele não é Nazaré Ele veio de Nazaré Where can we find this so-called scripture That Judas fulfilled Então onde é que a gente consegue Encontrar essa suposta escritura Que Judas cumpriu You guessed it Exatamente Go to Jubileus chapter 10 Verse 3 Jubileus 10.3 We'll get that up for you in a second Eu vou botar isso aqui Pra vocês aqui daqui a pouquinho Jovlim 10.3 Jovlim 10.3 He made tefillah Before Yahuwah His Elohim E ele fez tefillah Diante de Yahweh O Elohim dele And Noach said Yahweh Yahweh Of the Ruachim Of all flesh E Noach disse Yahweh Dos Ruachim De toda carne Has shown Rachamim Que mostrou Rachamim And saved me And my three sons From the Mayim Of the flood E salvou a minha Meus três filhos Das Maim Do Dilúvio You have not caused me To perish As you did The sons of perdition Tu não me fez Perecer Como fizestes Aos filhos Da perdição The Nephilim Were the sons Of perdition Os Nephilim Eram filhos Da perdição Judas 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 Era um Nafal He fell Big time Ele caiu Bastante He was one of the twelve And he fell From being one of the twelve Ele era um dos doze E ele caiu Deixando de ser Um dos doze Obrigado pelo teu perdão Gratuito E imerecido Que nenhum dos meus filhos Foram filhos da perdição Então Yahusha estava dizendo Em Yohanan 17,12 Que número um Judas é o cumprimento De Yovlin 10,13 E número dois Ele é o Nephilim And we close with this Nós fechamos com o seguinte I just need to wrap up Part two Eu só preciso fechar A parte dois We concluded part two Nós concluímos a parte dois From Galatians De Galatas E nós concluímos Dizendo que Galatas Fala que a Torah Foi dada através Da mediação De anjos E nós vimos que Galatas Estava citando jubileus Porque em lugar nenhum No Tanakh Diz que a Torah Foi dada por anjos Quem é que lembra disso Mas peraí Agora nós temos uma segunda testemunha Ao Xoliyah Shaul E nós encontramos isso Entre os mais humildes Dos servos Aquele que costumava Ser um garçom E através do serviço Humilde ao corpo De Yahu Sha Se transformou Num Xoliyah Bota Atos 7 53 Na tela Só quero fechar Isso aqui da semana passada Vamos tentar aqui Versículo 30 Atos capítulo 7 Versículo 30 Aqui nós estamos procurando Uma segunda testemunha Masa Eshlichim 7 And verse 30 Masa Eshlichim 7 E 30 Ok Vamos scroll Down To 37 Vai até o 37 Ok Espera Deixa eu te dar um versículo Exato Espera aí Porque isso aqui é muito importante Fiquem comigo aqui Fiquem comigo aqui Não vou no lugar nenhum ainda There we are Let's go to 53 53 Acts 7 53 Atos 7 53 Let's go back to 52 Vamos voltar ao 52 Vamos fechar com o seguinte Quais dos Nevi'im Quais dos Nevi'im Emet Os fariseus não perseguiram Qual deles eles não mataram Qual deles eles não mataram Que falaram antes da vinda do Melech Zadok O verdadeiro sumo sacerdote que foi ordenado em uma cerimônia pública por João Batista Whom you now have betrayed Que vocês agora traíram You Yasra'al Tu Yasra'al You Yasra'al Tu Yasra'al Who received the Torah Like the very commands Que receberam a Torah Como os mandamentos Foram dados a Malachim Celestiais Who gave it to you Que deram a vocês And you would have killed the angels too Vocês vão tentar matar os anjos também Like you killed all the prophets Assim como vocês mataram todos os profetas And if you could have Se vocês pudessem ter You would have killed the angels who gave you the Torah Se vocês pudessem Vocês teriam matado os anjos que lhes deram a Torah The angels gave it to you Os anjos aderam a vocês Moses the mediator Mediated Between the angels And you Moisés o mediador Mediou entre os anjos e vocês But you have not kept the Torah Mas vocês não guardaram a Torah Why would anybody convert to rabbinical Judaism When they don't keep the Torah Their definition of Torah Is completely different Than our definition Of Torah Por que que alguém se converteria Ao judaísmo farisaico Para cumprir a Torah Sendo que a Torah deles É completamente Por definição Diferente da nossa Put that back on the screen Galatians Galatas Says that the Torah Was given By Malachim Diz que a Torah Foi dada por Malachim Now we have another witness Agora nós temos uma outra testemunha Sefania Sefania He says Melachim The angels Gave it to you Ele disse Os malachim Os anjos Deram a vocês The very commands Of Yahuwah Os próprios mandamentos De Yahuwah You have not kept it E vocês não guardaram ela Go down a couple of verses Now I want you to understand As he recited Their history Eu quero que vocês entendam Que enquanto ele estava Recitando a história deles They listened Eles ouviram They listened Eles ouviram They didn't freak out Eles não ficaram em choque So what caused them To freak out O que que causou eles A ficar em choque When they quoted jubileus When Stephen quoted jubileus When Stephen quoted jubileus Look at verse 54 They were enraged It's false That's not scripture Don't tell me about the angels Blah blah Eles ficaram com raiva Isso aqui é falso Não é escritura Não me fala de anjo nenhum Que eu não quero saber So brethren So Jubileus Então irmãos Jubileus Was a trigger Foi um gatilho Everyone see this? Y'all know what a trigger is? Sabe o que um gatilho é? Sabe como é que funciona? They sat still For 53 verses Eles ficaram sentados quietos Por 53 versículos And let the man talk E deixaram o homem falar Let the man talk Deixaram o cara falar But as soon As he refers to jubileus As scripture Mas logo que ele se referiu A jubileus Como escritura We don't receive jubileus Nós não recebemos jubileus We don't receive you Nós não te recebemos For quoting jubileus Por citar jubileus And Stephen said Don't worry Now I'm gonna put you guys In the grave By what you're about To do to me Pelo que vocês vão Fazer comigo Look at verse 55 Olha o 55 Being full of the Ruach HaKadosh Sendo cheio Do Ruach HaKadosh He lifted up his eyes Staring into the Shamayim Ele levantou os olhos Encarando os Shamayim Listen They thought he was looking For the angels That gave the Torah Those blind Pharisees Thought that Stefania Was looking for the angels That gave the Torah Esses fariseus cegos Pensaram que ele Estava olhando Para os anjos Que deram a Torah But instead What did Stefania say? Mas ao invés disso O que Stefania falou? Hey guys Pessoal Hey sons of darkness Hey Pharisees Filhos da escuridão Fariseus Meus queridos I got some exciting news I'm not seeing angels Eu não estou vendo anjos I'm seeing Yahusha Yahua Eu estou vendo Yahusha Yahua Not seated But standing Não sentado Mas de pé I'm the first martyr Of the Brit Hadashah Eu sou o primeiro Mártir da Brit Hadashah And through my martyrdom I will find life Through my witness Of Yahusha And Jubilees And Jubilees And Jubilees And Jubilees E através do meu Martírio Eu vou encontrar Yahusha Através do meu Testemunho de Yahusha E de Jubileus Heavens The Shamayim Are being open To receive me Os Shamayim Estão sendo abertos Para me receber Because I see Yahusha So if they didn't hate him Before because of the book Of Jubilees Então se eles não odiavam ele Antes Por causa do livro De Jubileus Ele disse Os anjos deram pra vocês Vocês não guardaram Where in the Tanakh The Jewish canon Where in the Catholic canon Does it talk About angels Giving the Torah Hello answer me Nowhere But Stephen knew Where to find it But Estevam And he paid With his life And he pagou Com a vida dele Por isso Everyone Chag Sameach. 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 hoje hoje prayer meeting